Católica fervorosa, Holanda entendia que terço e imagem de santo não se compra, se ganha. Por isso, a alegria com o anel de Rodrigo. Ela tem uma casa em Caldas Novas e construiu uma gruta para colocar lá imagens de Nossa Senhora. As amigas souberam e a encheram de imagens. Ela sempre tirava fotos da gruta e mandava para quem a havia presenteado. Uma mulher à frente de seu tempo. É assim que a atual coordenadora da Secretaria de Aposentados do Sindicato se refere à professora Holanda. Me lembro dela desde sempre participando das assembleias. Há 20 anos, ela já pintava as unhas, cada uma de uma cor. Estava sempre vestida com cores alegres e fortes. Conta Elineide Rodrigues. O diretor da Secretaria de Imprensa do Sindicato, Samuel Fernandes, também se emociona ao falar de Holanda. A professora Holanda merece todas as nossas homenagens, sempre presente nas lutas da nossa categoria. Foi uma das professoras que foi exonerada da Secretaria de Educação por participar da primeira greve. A professora Holanda marcou o ex-dirigente do Simpro e atual membro da OIT, Antônio Lisboa, para a sua cultura. O ano era 1991. Eu estava em João Pessoa e fui de carro para o congresso da CNTE em Olinda, em janeiro. Holanda estava na cidade e me pediu carona. Fomos conversando sobre cultura, música, artes. Tive a oportunidade de conhecer a Maria Holanda, fora do ambiente do sindicato e de assembleias. E sua cultura era realmente admirável. Nascida no Ceará e criada na Paraíba, Maria Holanda chegou ao Distrito Federal em 1975, em busca de melhores condições de vida, com muitos dos seus conterrâneos. Chegou à capital desempregada, mas não recuou. Construiu a vida como professora. Não qualquer professora. Holanda é daquelas que os ex-alunos param na rua para trocar de novo os abraços e as ideias compartilhadas em sala de aula. Lecionava artes sempre no setor M Norte, em Taguatinga. Se eu nascesse outra vez, seria professora, disse Holanda ao Simpro. Ela amava a profissão. Não há outro verbo que possa traduzir a relação entre Holanda e a educação. Foi o que a motivou a integrar o movimento sindical e a se consolidar como pouquíssimos, como uma verdadeira líder. A campanha salarial de 2023 foi a primeira de que Maria Holanda não participou. Porque não podia. Não podia mesmo. Sua filha Jaqueline conta que, em fevereiro deste ano, com a mãe em coma na UTI, viu a campanha do Simpro na TV. Mais tarde, na UTI, conversando e estimulando a mãe, ela comentou Puxa mãe, vai ter assembleia do Simpro, vai ter greve. Vamos lá atrás dos pelegos? Nesse momento, a professora mexeu os olhos. Maria Holanda Lopes Carvalho teve quatro filhos. Joceline Lopes Carvalho faleceu aos 35 anos no parto do seu único filho. E Joselito Lopes Carvalho faleceu em 2022 por complicações da Covid. Ficam Jaqueline Lopes Carvalho e Jodelma Lopes Carvalho e nove netos. Mais do que nunca, com muita dor, muita tristeza, mas também muita gratidão e cheios de boas e inesquecíveis recordações, a diretoria do Simpro diz, a plenos pulmões, professora Holanda presente.